Você pode ouvir a voz de Deus Lá no fundo do seu coração Samuel, Samuel era um menino Que ouviu a voz de Deus Quando ele era tão pequenininho Ouviu a voz de Deus Ele estava bem ligado lá no seu partinho Ouviu a voz de Deus Você pode ser assim como Samuel Que ouviu a voz de Deus Boa tarde, primeiro ano Boa tarde, tia Boa tarde Vamos começar a nossa aula Boa tarde, tia Aline Boa tarde, Emanuele Sofia, você fez oração Tia, o microfone não está funcionando Não entendi Não estou ouvindo nada Tia, eu já fiz Só a Marinha que não está me ouvindo Não estou ouvindo nada, tia Aline O seu som está ligado, Maria Alice Está Está ligado Eu não estou ouvindo nada, tia Aline Vocês estão me ouvindo ou é só a Maria Alice? Quem está me ouvindo faz de olho Eu estou Emanuele está me ouvindo Está me ouvindo ou Júlia? Júlia está me ouvindo Emanuele está me ouvindo Isso Sim Eu estou ouvindo, tia O pessoal está me ouvindo Vamos lá Vamos Sofia, você já fez oração? Eu estou Agora estou ouvindo, tia Estava desligado, né? Você já fez, né, Sofia? Então, temos que começar novamente Por que seria? Já fez, né? A Sara, eu acho que também já fez Então nós vamos Seria o Rafael Que não fez oração Mas ele não chegou Então nós vamos começar de novo Lá na letra A Alice, você pode fazer oração? Ela pergunta Você pode chegar assim Vamos lá Tenho duas mãozinhas Que prontas estão Pra fazer boas coisas De bom coração Cinco dedos nessa mão Outro cinco nessa outra E as duas juntinhas Pra fazer o oração Nós vamos fechar os nossos olhos E ouvir a oração da amiga Alice Amém 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 Amém, amém, amém Aleluia Boa tarde, coleguinha Como vai? Eu também Boa tarde, coleguinha Como vai? Eu também Eu também Eu também Faremos em Vamos lá Boa tarde, coleguinha Como vai? Eu também Eu também Boa tarde, Théo Você estava sumindo Ei, Théo Vamos começar a nossa aula Com o nosso livro de geografia Eu tinha deixado lá na plataforma A página 95 para resolver Estava muito fácil Ei, Théo Você sumiu Você estava de férias, Zé? Não Eu estava de folga brincando com meus primos Ai, que legal, hein? Foi bom? Foi bom brincar com os primos? Foi Ah, então tá bom Agora nós vamos O Guilherme e Davi O Guilherme e Davi Que legal O Guilherme é menor O Guilherme é maior É maior E foi muito bom, né? Que bom que você voltou também Então, ó Isso, Júlia É muito fácil Nem precisava de ajuda Nós vamos Aqui, ó Pode ler, Manoel Número 3 Tia As imagens A seguir Mostram Moradias Feitas Com diferentes Materiais Relacione Cada imagem Com os materiais Usados Na construção Delas Então, nós já conhecemos Várias casas, né? Tia Eu já tinha feito Essa aí Há um tempão Eu sabia que você fez Eu nem li Eu nem li Na plataforma Eu falei na aula passada Que era pra fazer Agora nós só vamos corrigir É rapidinho Oi, Téu Que fácil? 95 de geografia Ela tá muito fácil Nós conhecemos Várias moradias Oi, Juju No dia No dia que você falou Que tava na plataforma Eu não falei Com ninguém Eu já tinha feito Você já tinha feito, né? Ela era fácil demais Aí na aula Que a mamãe foi olhar É... A página Que viu na plataforma Eu já tinha feito Você já tinha feito Muito bem Hoje eu vou falar de novo A página que tá lá Porque também tá muito fácil Tá bom? No final da aula Então, ó Nós falamos Sobre as moradias Existem várias moradias O castelo ali É uma moradia, né? O apartamento A casa E aí Cada moradia É construída Com materiais diferentes Tem casas Que são construídas De tijolos Tem casa Que é construída De alvenaria Então, ó Nós vamos ver aí Primeiro material A casa de palha Qual que é a casa de palha, Júlia? A primeira, a segunda Ou a terceira? Qual figura que é? A terceira Então, aqui, ó Nós vamos colocar O número um Pra casa de palha Na terceira figura E essa aqui É a casa de palha A casa de palha Tem que ter muito cuidado Quem mora na casa de palha Porque não pode Pegar fogo Mexer com fogo Perto do telhado Então, ela vai queimar Todinha a casa de palha Depois Tem a casa de pedra Madeira E ferro Qual que é a casa de pedra Madeira E ferro, Davi Helga? A primeira ou a segunda? A segunda A segunda A segunda A segunda A casa de pedra Ela é bem fresquinha Porque a pedra Faz ela ficar geladinha Mas no frio A casa de pedra No inverno Deve ser muito fria Tá vendo que é do lado De fora dela São várias pedrinhas Várias pedrinhas Tá vendo que as pedrinhas Elas não tem o formato Igual Você tem Eles tiveram que ficar Procurando A maneira de encaixar Uma na outra E por último A última casa Mais fácil Foi a casa de gelo A casa de gelo É a primeira Que nós vamos colocar O número Três Tia Não existe Casa de gelo Se fosse casa de gelo Existe Não, tia Eu tô falando Devia ser igual A casa de pedra Mais de gelo Mais daquilo ali Você chama iglu Chama iglu Mas o material Que ela é construída É com gelo Nós é que falamos O material Das moradias E os homens Que moram A casa é construída De gelo Será que dava Pra construir Uma casa de gelo Aqui na nossa cidade? Não, é porque Aqui é muito quente Aqui só tem É muito quente Tem o verão O outono O inverno E O verão Já falei verão Primavera Outono Inverno E verão É Só tem Quatro estações Quatro estações Só quando Que tiver Tão Tinha É No inverno A casa Não ia derreter Não É Mas mesmo No inverno Ela ia derreter Sabe por quê? O nosso inverno Não é congelante Desse jeito O nosso inverno Não neva Não ia dar certo Também Quem chamou E foi você, Sofia? Pode falar Amanhã é aniversário Da menina É, Sofia Amanhã a gente canta Parabéns pra ela Aí você chama ela, viu? Pra gente cantar Parabéns pra ela Sim Na nossa aula Tá bom? Uhum Então vamos lá Próxima página As moradias brasileiras Até agora Nós não tínhamos falado Das moradias do Brasil Nós tínhamos falado De todas as moradias Oi, Navi Um dia minha tia Eu vou fazer aniversário A mãe da Lina Vai Aí a gente canta Parabéns pra ela também Tá bom? Então, ó Nós não tínhamos Tá bom Mas a Hã? Mas é lá em Patinga Ah, aí não tem jeito, né? Aí você manda só um abraço pra ela No dia do aniversário Tá bom? Mas vai cuidar Nossa Tem vontade de vomitar Menino, para Então no dia A gente Você manda parabéns pra ela Tá bom? Então, ó Nós não falamos Das moradias Do Brasil Nós falamos De todas as moradias Nós já sabemos Que as moradias Construídas com gelo O Ibru Não dá certo No nosso país, né? Elas não vão sobreviver Vai durar nadinha Então agora Nós vamos falar Das moradias Que tem no nosso país As pessoas Precisam de um lugar Pra morar Mas o tipo de moradia Pode variar De acordo com a família Que pode pagar Por um aluguel Ou uma casa própria Então existem famílias Que a casa que ele mora É dele Que chama Casa própria Tem famílias Que moram De aluguel Que pagam Pro dono Daquela casa Pra morar Naquela moradia Né? E aí São as moradias De aluguel Oi, Isaac Boa tarde Boa tarde Mãe Que são donos Dessa moradia Eu acabei de chegar Eu acabei de chegar Geografia Página 96 E as moradias Alugadas Que é quando Alguém é dono E você paga Pra ele deixar Você morar ali Os costumes Os costumes e tradições Também diferenciam As moradias Os hábitos das regiões Em que as pessoas moram Influenciam o estilo da casa Como os telhados As paredes E as janelas Vamos ver Primeira moradia brasileira Que está aí É a moradia indígena Uma das primeiras moradias Que existiu no nosso país Lembra? Quando nós falamos Um pouquinho Sobre o dia da independência Que os portugueses Vieram aqui No nosso país E aí eles encontraram Os índios A casa dos índios Os primeiros moradores Do Brasil Foi os índios E essa é um modelo De casa deles Isso, Paula E o do ladinho aí Tem outro modelo De casa dos índios Tá vendo? Ela parece Ela tem um formato Mais parecido com a oca A oca nem sempre Ela vai ser redondinha Tá? Mas ela Ela é desse jeito aí Então, ó Dois tipos de casa Indígena E existem Outros modelos também Mas esses dois aí São os mais conhecidos Tá vendo que a casa aí É toda o telhado de palha Telhado da casa Um pedaço da frente Boa tarde, Heitor Página 96 Geografia Depois A casa do campo A casa do campo É lá na zona rural Lembra que nós estudamos Sobre a zona urbana Que é onde nós moramos Na cidade E a zona rural É lá na roça Onde moram os animais O boi A vaca O cavalo É as casas do campo Olha como que é a casa do campo A casa Olha a janelinha Como ela é diferente da nossa As janelas e portas São de madeira E é assim mesmo Essa aqui é verde Tem algumas que são marrons Algumas são azuis E aqui do ladinho Tem outro modelo de casa No campo Que é diferente do primeiro modelo Agora nós vamos virar Pra ver outras casas Tá bom? Vira aí seu livro Agora as casas da cidade Olha aí O primeiro são apartamentos Vários prédios Olha Do outro lado Tem uma casa Que ela parece Casinha de boneca Olha aí Olha aí meninas Não parece uma casinha de boneca Essas casinhas Brancas e marrons De tão bonitinha que elas são Olha aí Já florzinha na faranda Debaixo da janela Depois olha Tem as casas Que são Agora eu esqueci o nome Elas são iguais Germinadas Lembrei Olha pra vocês verem Que as casinhas são iguais E são umas do lado das outras Olha aí pra você ver Só muda a cor A verde A branca A bege A azul Laranja Todas elas são iguais Olha o mesmo modelinho Compridinha E coladinha Uma na outra Não tem espaço entre elas São também um modelo de casa E na última foto Também tem uma foto Com vários prédios E várias casinhas baixas Esses prédios aqui São mais altos São os edifícios Eles são mais altos Do que os apartamentos Percebeu? Os apartamentos lá no primeiro prédio Ele é mais baixo Do que esses prédios Esses edifícios Altos Você sabia que hoje existem pessoas que vivem na caverna ainda? Quem sabia disso? Que ainda hoje tem pessoas que moram na caverna Você sabia, Manorelli? Quer dizer homem das cavernas? Não Tem pessoas que ainda moram nas cavernas Lá na África Não é no nosso país Lá na África Em um país Chamado Lesotho Muitas famílias moram em cavernas Lá nas montanhas Olha que diferente Morar nas cavernas Meio estranho, né? Aí embaixo No Conect Tem uma sugestão literária Essa história aqui A casa feia Eu acho que eu já contei ela Mas eu não lembro Se eu já contei Pra vocês Mas se eu já tiver contado Não tem problema Nós vamos lembrar dela Novamente Tá bom? Então Essa história É da Mari França Oi Essa história Tem vários livros Dessa autora Da Mari França A Mari França E o Eliardo França Que é marido dela Ele é o ilustrador Ele que fez os desenhos E a Mari Que fez o texto Ela foi a escritora Desse livro Eles são casados E moram aqui Em Minas Gerais Só não moram Na nossa cidade Deixa eu ver Se eu acho aqui O nome da cidade Eu acho que é Juiz de Fora É Juiz de Fora mesmo Eles moram lá Em Juiz de Fora Mas é aqui No nosso estado Em Minas Gerais O gato Fez uma casa Mas não tinha nada Veja como ela Se transformou Com a ajuda Dos amigos Então vamos conhecer a história Vou parar a tela aqui Pra vocês verem Melhor A casa feia De Mari França E Eliardo França O gato Fez uma casa Veio o rato E falou Hum Casa feia Casa bonita Tem telhado Olha aqui A casa dele não tinha telhado Logo logo O gato Fez o telhado Veio o pato E falou Hum Casa feia Casa bonita Tem varanda E o gato O gato Fez de pressa Uma varanda Olha aqui Que gato chique Já tem até Antena de televisão Veio o bode E falou Hum Casa feia Casa bonita É casa pintada E o gato Pintou a casa Hum Mas ele pensou Casa bonita Tem jardim Veio o rato Veio o pato Veio o bode De novo Nossa Que casa linda Eles disseram E o gato Convidou Todos Para entrarem Se o gato Não tivesse Escutado Seus amigos A sua casa Nunca ia ficar Bonita Porque no começo Da história A casa Do gato Era Desse jeito Olha E como Que foi A casa Do gato No final Olha que diferente Muito melhor Ainda bem Que o gato Escutou Seus amigos Oi Pode falar Oi Esqueci Se você lembrar Você pode chamar Tá bom Agora nós vamos Para a nossa Última Página Oi Eu fiquei sabendo Que não vai ter Algo de matemática Você só prova Isso mesmo Próximo horário É só prova Tá certíssimo Oi Eu me lembrei Oi Eu me lembrei Hã No final Eu posso mostrar Uma coisa Pode Pode Vamos só fazer Essa página Tá bom Vamos lá Observe A imagem A seguir E complete A frase Essa moradia Essa moradia Marrom Quando nós Olhamos Para ela Nós estamos Vendo Que ela está De lado De cima Ou de frente Quem souber Pode falar aí Ela está Qual posição De lado De lado Isso mesmo Tel Nós vamos marcar Aqui com o x Da cor que você quiser De lado Agora Você Ó Verdade Eu não queria Colocar a história Né Pera aí Oi Tem que Tem que marcar O x Aonde Na De lado Eu esqueci Que eu tirei A tela Para contar a história De lado Do x Aí ó Primeiro quadradinho Agora Você vai ser um arquiteto Você sabia Que o arquiteto É o Profissional Que faz o desenho A planta Aquele desenho Da casa Minha mãe é uma arquiteta Tia Quem? Minha mãe Sério Tel Sua mãe é uma arquiteta? Que legal Qualquer dia Eu vou chamar ela Para contar para a gente Como é que ela Desenha As casas Tá bom? Então ó O arquiteto Ele é responsável O trabalho dele É desenhar Os espaços De uma casa Então ó O pedreiro Ele vê lá O desenho Que o arquiteto fez As medidas E ele constrói A casa Do jeito Que está no desenho Então você Vai ser o arquiteto E vai projetar A sua casa Se você Fosse um arquiteto Como seria A sua casa Você vai desenhar Aí A sua casa E aí nós vamos Apresentar Tá bom? Pode falar Isaac Pode falar Isaac Não estou te ouvindo Tia Oi Você não pediu para falar Aí eu pedi para você Esperar Que eu estava explicando Tia Tá vendo aquele quadro Do teu Parece muito aquele Daquela página É o do Romero Brito É ele mesmo É aquele quadro Que tinha cheio de gato É ele mesmo É o quadro do Romero Brito Nós falamos Sobre ele Mas era no outro livro Fala Emanuele Eu estou com saudade Eu estou querendo Que o coronavírus Passe logo Olha Lembra que eu falei Que nós vamos ter Uma reunião Vocês vão Poder ver Todos os professores Na semana que vem Vocês vão descobrir Qual vai ser o dia Pode mostrar A senhora Pode Já terminou? Semana que vem Nós vamos saber Qual vai ser o dia Que nós vamos ver Todos os professores É o que é novo Esse daqui Quem é esse brinquedo? Esse eu não conheço Armadura É uma armadura? Aham Que legal É de gelo? Solta gelo? Aham Que legal Tel Muito bom Você ganhou um brinquedo novo Pode ir para casa? Pode ir para casa? Mostra aí Sua casa Quem tiver pronto Já pode avisando Para mostrar Eu vou para casa? Estou fazendo Quer mostrar, Naira? Está pronta? Pode mostrar, então Tinha, tem que fazer uma casa Nesse quadrado? Tem Você vai desenhar a sua casa E aí, Naira Como está a sua casa? Presta atenção Espera aí Só um pouquinho Alice A casa que você gostaria de morar Se você fosse fazer uma casa Igual o gato Como seria a sua casa? Fala aí, Naira, para a gente Como é a sua casa? O que você fez de diferente? Eu fiz diferente Ela vai ser bem grande E o telhado é um pouquinho mais diferente Hum Que legal Quem mais está pronto aí? Nós só temos 10 minutos Quem mais já está pronto? Tia, eu vou te falar uma coisa Quem já está pronto? Espera só um pouquinho Amanhã é o aniversário da minha prima de um ano É verdade Nós vamos contar Então parabéns amanhã Para duas pessoas Vai, Téu Depois é o aniversário da minha prima de um ano Como é a sua casa, Téu? Uma casa de pedra Uma casa de pedra Nossa, vai ser geladinha a sua casa, hein? Tia Até a piscina No que chique Agora é Emanuele Depois é o Davi Isso, Téu Agora é Emanuele Depois é o Davi A minha eu fiz com duas janelas embaixo e duas em cima E a porta é de um vermelho escuro Olha lá a casa da Emanuele É de dois andares, Emanuele? Eu sou a onde? Dois andares Dois andares Porque ela está alta E a sua, Davi, é Albert? É Não deu para colar Não deu para colar Não tem problema não Só você explicar Depois você colou Explica aí para a gente Como é a sua casa A minha casa é de praia E ela é de palha e de madeira Isso, mostra aí sua casa Ah, por isso que você está colorindo de marrom, né? Porque ela é de palha com madeira E é essa cor Muito bem Quem mais está pronto? Eu Pode falar, então Mostra aí, Benício Eu fiz uma casa de teia de aranha De teia de aranha? Que casa diferente é essa? Levanta mais um pouquinho Olha lá, gente A casa do Benício De telha de aranha E como é que vai ser Morar nessa casa aí, Benício? Eu não sei Diferente, né? Mas ficou legal Estou achando que essa casa Deve ser a casa do Homem-Aranha Quem mais está pronto? De cheia de formiga De cheia de formiga Augusto, pode ir Ficou ótimo, Benício O que você é, Augusto? Olha Tem até planta Do lado de fora Como é que é isso A casa? Fala pra gente Minha casa é igual a isso Ah, igual a sua mesmo? E ela é de um andar De dois andares Como é que é? Um andar Um andar Aí o Augusto fez a casa Que ele mora mesmo, né, Augusto? Sim Então tá bom Não tem problema, não Quem mais está pronto? Sim Fala, Davi Elbert Era sábado Aniversário do meu avô Só que E não deu pra comemorar Ai, Davi Mas você mandou O abraço que eu pedi? Pra ele? Aham O telefone? Ah, então tá bom Quem mais está pronto? Oi, Isaac Pode falar depois? Pode Eu vou falar três vezes Coisa, na verdade Tem que ser rápido Porque tem colega Pra apresentar Você sabia que Um dia Quando a minha mãe chegou Foi há um pouco Foi há um pouco Há pouco tempo Ó, aí Quando ela chegou A água Tá inundada De água Tá no Paraguai Minha avó Lá Tá cheia de água Nossa Porque lá estava Lá estava Vaz Num lugar Que tinha água Aí Minha mãe Pediu pro meu pai Consertar ali Mas o meu pai Não quis Não quis? Meu pai Ele é muito Medroso Eita Aqui Você já terminou O seu desenho? Eu terminei Você sabia Que a minha casa Feita de gesso? Então mostra aí Sua casa Rapidinho Que a Margarícia Tá pronta Mas eu fiz aula De lado Porque eu não falei Seu desenho Ah Sua casa A casa vai ser Toda de gesso De dois andares? Dois andares Um lá em cima Onde que eu fico Meu quarto Onde que eu jogo Eu jogo Outro quarto Onde que eu jogo Mais uma irmã Outro quarto Onde que meu pai Minha mãe dorme Dois andares A casa do Isaac E é de gesso Opa, uma coisa Para falar Ô tia Sabia que Todas as casas São muito São muito Parecidas Com a minha É? A minha não é Parecida com a sua Eu moro em um prédio A minha casa É quadrada Não é Não é Telhada Normal assim Aham A minha também Não é telhada Assim É telhada Assim Então tá Isaac Pode ir Maria Alice Ela já chamou Ela já chamou Ela já chamou Vai responder A minha não Tia A minha tá Pró Então vai Alice Não deu pra me Colorir Porque eu não tinha Contador Tá bom E aí Como é que é Essa casa Sua roxa? Ela é de um andar De um andar E ela tem várias janelas Uma em duas em um lugar E duas em outro Parecida com a casa da tia Edna? É Ah, muito bom Quem mais? Maria Alice, você tá pronta? Tô Então pode falar Essa casa que eu fiz Ela não tem terraço E você vai mostrar pra gente? Vou A gente não tá vendo não Ó, não tem terraço Rosa Rosa É rosa Ah É de um andar? Ou de Não é de dois Andar Se fosse com terraço É Ah, tá Por isso você não fez o terraço Tem chaminé E tem uma chaminé Olha lá A chaminé Grandona a chaminé Da casa da Maria Alice Tá saindo até fumacinha Muito legal Maria Gostei da sua casa Quem mais tá pronta aí? Nós já temos dois minutos Peraí 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 A chaminé não tá pronta Tia Mas o meu é uma mansão Tia Peraí Você vai no clube? Eu não te vi não Não Eu tive que ir ao centro Oi Bernardo Pode falar Olha lá a casa do Bernardo Olha a minha casa Tem até um quartinho lá em cima Olha lá É um quartinho lá em cima Bernardo No telhado? Sabia que você diz que tem um telhado Aí embaixo do telhado Dá pra ver uma janela Aham Isso Ah, entendi Por isso que eu perguntei Se era um quartinho Ah, que legal E ela é de dois andares Porque lá em cima tem o O outro telhadinho É Muito legal, Bernardo E tem um negócio Pra segurar A outra Eu vou armando Muito legal Muito legal Ficou ótimo a sua casa Quem mais aí? O Eutô Pode falar, Eutô A minha casa É De cimento e E metal E tijolo E aí, cadê ela? E tem piscina Tia, pode colorir Tem piscina Tem piscina Tem os pros grandes e pro pequeno Tem um poste de luz E grama Cadê ela? Deixa eu ver E tem um céu azul Que legal Mostra aí pra gente Olha Toda coloridona Muito bom, Eutô Sara Sofia Estão prontos aí? E aí Tia, eu acabei Só que Eu vou colorir Depois Tá, pode só falar então E mostrar Não problema não A minha casa Tem dois andares E também Tem uma Tem uma varanda Que tem piscina Tem um espaço De descansar E também A gente pode Tomar um lanche lá A área de diversão Mostra aí pra gente Como ficou o seu desenho E os desenhos? Olha, gente Já tá toda dividida A casa da Sofia Tá aparecendo Mesmo o do arquiteto Sofia Ficou ótimo A sua casa Sara Rafael Cadê vocês? Eu, eu, eu Então vai Vai, Rafa Um zoológico Um zoológico Um zoológico A casa Sabe aonde que eu vou morar? Sabe aonde que eu vou morar? Ah, aonde? Vou morar lá Anholando Nossa Nossa, mas você tá muito chique Rafa Muito chique Cadê o desenho? Travou você aqui, Rafa É porque eu vou fazer isso Só que eu vou fazer isso Porque eu não quero animais Diferentes Moscas Cabelhas E uma coléia Aham E também Na monolosa Vai tomar um fundo com água E tem um jacaré Mas é que você tá muito chique Pra morar no zoológico Lá em Orlando Ficou ótimo, Rafa Gostei, viu? Muito radical E você, Sara? E você, Sara? Cadê? Sara, Davi Mendes Lá na plataforma Enquanto você Lá na plataforma A atividade tá muito fácil Pode mostrar depois Que eu vou mostrar aqui Oi Eu terminei de colorir Eu posso te mostrar? Ah lá, a casa de palha e madeira do Davi Toda colorida já Isso mesmo, Davi Aí, ó Nós estamos aqui Lá na plataforma Você vai fazer Essa atividade aqui Que está aqui O meu forrote preto Não tem problema não, Paula Você mostra assim mesmo, tá bom? Você vai fazer Essa página aqui, ó Muito fácil Não precisa de ajuda Você vai procurar Qual dessas casas É a mais antiga Vou dar uma dica, hein? A casa mais antiga Foi a primeira do Brasil Tá muito fácil, hein? Falamos agora Fala, Paula O que é, tia? Pois é Muito fácil, não tá? Olha, meu Deus Tem piscina Tem piscina O que mais, Paula? Tem piscina da minha vida É o meu irmão Ah, tem problema não Você fez piscina O caminho O que mais tem na sua casa? Tem outra casa de outra pessoa Que é da minha amiga Que é da minha amiga Esther Que tem grama E a casa é de um andar Que legal Mas alguém primeiro ano Quer mostrar? Nosso horário já passou Mas tem alguém Agora tá na hora da prova Tá na hora da prova Atenção com o horário Senão você vai perder ponto A prova vale 10 pontos Se entregar o horário Não vale 10 pontos Oi, mãe Pode sair agora ou não? Pode Um beijo Tchau Tchau Tchau